E no próximo episódio de Bianca em São Póquilo Cabone, sua filha, Ismael Finalmente provam do tão falado macarrão com creme de leite de Bianca Simo tá muito bom, caralho Um gosto maravilhoso, eu acho que eu nunca provei isso antes Eita, Bianca, elas gostaram Elas se deslumbram com o saboroso gosto da culinária da nossa protagonista O único problema é que elas não contavam com o tanto de sódio que havia na comida Ai, meu Deus, agora, o que que é isso? Ai, a minha pressão tá subindo O que foi que você colocou nessa comida? Ai, meu Deus, eu também tô passando mal Ai, meu Deus, eu também tô passando mal Ai, minha filhota, segura minha filha, travete E agora a nossa pobre Bianca está totalmente engrincada E vai acar com sérias consequências Tem um buraco de canela Volte já aqui Sou desclassificada Atrevida Aguarde, em breve o quarto episódio estará no ar de O Mundo de Victor Brandão E aí 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 E aí